VAMO LÁ, VAMO LÁ VAMO LÁ, VAMO LÁ, VAMO LÁ Máquinas loucas Uma distribuição Warner Brothers Televisão Versão Brasileira Herbert Richards Quero que você filme tudo isso, Tupetão. Já comigo, Marcia? Que feio, hein? Peguei você. Mas se você quer mesmo chamar a polícia, eu posso chamar pra você. Não há um tira-vivo que aguente com a Mad Maxine. Eu diria que eles são todos um bando de macacos. Não, não é assim, não. Aqui estão todas as viaturas. Tem um 211 em andamento no primeiro banco nacional. É dois quarteirões daqui. Vamos embora. Olha lá, Mad Maxine, aqueles tiros abusadinhos. Sujeira na área. É melhor pedir reforço. Achatem esses pés chatos. Sorria, está de... ...a lista da Roney. Dessa vez não, meninos. E encham seus pneus, porque estão um pouco vazios. O Harry vai ficar furioso. Então, é melhor a gente voltar pra delegacia. E ir rapidinho. Academia e polícia. Seus bobos, seu João Ninguém, seus idiotas. Aqueles bandidos estão fazendo vocês de otários. Me larga. Eles fizeram seis assaltos em seis dias. Afirmativo. Eles assaltaram um banco, uma... Uma banca de jornais. Eu não entendo. Por que será que roubaram um banco num dia e uma banca no outro? Eu estou boiando nessa parada. Então, parem de boiar na parada. Mas, primeiro, procurem o professor. Ele está com equipamento especial. E, quando terminarem, peguem aqueles bandidos. Ou, então, vão acabar trabalhando na limpeza dos esgotos. Andando, andando. Pronto. Vamos pra casa do professor. Agora, vamos pegar no outro trabalho para podermos pagar o carro do capitão. Mas, que trabalho? Não, você vai adorar. Temos que usar belos uniformes e aquelas coisas, sabe? Senhor Galinha. Olha, eu fiquei enxocada. A gente está fazendo sucesso. A gente devia estar lá procurando os guerreiros das ruas. Aqui, a gente não vai encontrar ninguém. É pra comer agora ou é pra viagem? Viagem. Caramba, a gente vai ser promovido. É a maior encomenda pra viagem que eu já vi. Não é o pedido pra viagem, não, homem. São os guerreiros das ruas. Por que não disse logo? Vamos atrás deles. Não vão alugar nenhum, seus idiotas. Ninguém faz isso com a minha moto. Deixa isso pra lá. Eles estão fugindo, Jack. Tomara que essa galinha móvel tenha gasolina. Até que aqueles tiros não são tão medrosos assim. Tem dois querendo se meter com a gente. Resolvam logo isso, rapazes. E agora? Eles estão vindo aí, meu Deus. Não esquenta a cabeça, não. Nós temos muita munição. Ovos. Preparar. Disparar. Eles se mandaram. Cortem essa parte do filme. Pronto, agora põe o refrigerante. Vamos acabar com eles. Valeu, Switch. Podem me bater, podem me prender. Mas eu não mudo de opinião. Vira, mira. Não dá, não dá. Eles foram pra aquele grande galinheiro no céu. Eu, eu, eu vou sentir saudade deles. Mas espere um pouco. Eu estou bem. Você também. Desçam daí, seus malucos depenados. Pra já. Descenda. Saiam de cima de mim e peguem os guerreiros das ruas. O que? É aqui mesmo? É, o meu informante disse pra falarmos com o Charlie Malucão. Ele costumava andar com a gangue da Maxine. Olha ele ali. Parece amigável. E aí, Malucão, como é que está a vida? E manda antes que eu faça isso com a sua cu. Faça isso com a cu. Faça isso com a cu. Faça isso com o seu braço. Faça isso com o meu braço. E eu faço isso com a sua cara. Faça isso com a minha cara. E eu faço isso com as suas pernas. Calma aí, galera. Viu? Assim está melhor. A gente só queria falar com o Maxine. Hum, aquela idiota. Ela me botou pra fora da gangue dela quando começou a construir aqueles caminhões estranhos só porque eu enjoio em viagem. Por que ela está fazendo isso? Pra cometer crimes, cara. Ela está fazendo pra vender os ladrões. Por isso é que está roubando pra valer. Sabe, pra mostrar como é fácil se fazer um ganho quando se tem a viatura certa. Ela está até filmando os trabalhos pra passar tudo pros seus compradores. Ela vai ganhar tanta grana que vai se aposentar cedo. Então os seus dias de assalto acabaram? Não, eu soube que vai dar o último golpe. um grande supermercado em Adams. Valeu, malucão. Os tiros caíram nessa, Maxine. Estão a caminho do supermercado. Bom trabalho, malucão. Você vai ganhar uma boa bonificação por isso. Pronto, galera. Vamos descascar o asfalto. Estacionamento. Alguma coisa esquisita está acontecendo. Não se preocupe, capitão. O malucão disse que a Maxine estaria aqui. E você é louco de acreditar nele. Louco ou não, aí vêm eles. Esvazem as prateleiras, rapazes. Já está acontecendo. Vamos pegá-los. Pode deixar, capitão. Nós vamos pegar aqueles bandidos com a nossa experiência de adquirir na luta contra o crime. Temos companhia. É hora do primeiro round. Nós vamos varrer o crime. Podíamos varrer tapetes, não era melhor? Paradinho aí, seus bandidos insignificantes. Estão cercados. Eu ordeno que se rendam. Me render, toma essa, bafo de megafone. Isso não vai ficar assim. Isso quer pintar sujeira. Pode começar, moço. Um nocaute no primeiro round. Olha só o coitado correndo. Vem com o papai. Para aí, senão eu te aspiro. Não mexe, tira. Eu te avisei, não avisei? Não, não. Não, não. Vou me mandar daqui. Calada! Não, o que é? Caramba, a faxina nunca foi desse jeito. A Maxine está indo embora. Essa velharia, nós não vamos conseguir pegá-la. Aqueles idiotas acham que nos assustam. A gente dá um jeito. Agora, às vezes, se manda. Eles têm que achar que nos assustaram. Agora, eu vou deixar que pensem que vão me pegar. Ela está em apuros. Vegetor. Socorro! Beleza, capitão. Pegou a Mad Maxine. E ela lutou com unhas e dentes. Mas, graças às minhas habilidades policiais superiores, eu consegui. E com um colar de mérito, capitão. Cala a boca, Marrone. Eu informarei o prefeito sobre seu valioso trabalho. E diga a ele que não descansarei até pegar todos os guerreiros das ruas da cidade. Vai ter sua chance em breve, cara de pau. Ela está com a razão, cara de pau. O que quer dizer, capitão? Eles estão aqui. Peço ajuda. Seu meu guarda nacional. Chame a minha mamãe. Todo. Cortamos a linha telefônica e as transmissões foram interceptadas. Muito bem, Rueiros. Vamos tirar a nossa gatinha da prisão. E eu quero cena de cinema. Estão cortados. Os telefones estão mudos. E vamos ficar assim se não fizermos alguma coisa. O Marrone e os outros estão fazendo um contra-ataque. Vamos socar as orelhas dele. Afirmativo. É isso aí, Tato. Dá uma direita e uma esquerda. Um apercato e um jab de direita nele. É um adversário meio difícil. Então vamos fugir e nos esconder. Você não vai a lugar nenhum. Meus homens estão cuidando de tudo. Desista. Estamos em cima de você. Parece que o plano acabou falhando, seus bobões. O Marrone está na pior. Vamos fazer aqueles metaleiros virarem sucata. Se não, a gente vai ficar pior e vai virar sucata também. Pronto. Vamos sair daí, Maxine. Tenho que me mandar. Prendam eles. Venham comigo. O que a gente vai fazer? Eu vou curtir a parada. Tá maluco, hein? Eu tô, tô doidão. Vamos lá. Não podemos fazer isso sozinhos. Fica frio. Eu estou com o transmissor e a nossa galera vai poder nos seguir. Eu vou sair daqui, ó. Eles se mandaram. Gente, é o sinal de transmissor do Zed. Vamos unificar o mapa de comunicações. Os compradores estarão chegando logo. Quando eles assistirem nossos crimes nos filmes, vão ficar loucos para comprar todos os veículos que temos. A gente tem que atrasar as coisas até que chegue o apoio. Gente, é o sinal do Zed. Tá vindo do deserto. Andando, 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 andando. Passa o filme, Topetão. Já comigo, Maisona. Meus veículos passam por qualquer obstáculo. E se forem presos, os meus carros do crime podem ir tirar cada um de vocês da prisão. Olha aí, criminosos. A prisão é pra todos. É. Vocês acham, né? Olha aqui o luto do Karate. Kung Fu, eu dou um choco que o senhor vai ver só que é bom, viu? Vamos ver, Valente. Eu tô curtinho. Eu tô curtinho. Amarram eles dois. Nós vamos começar o leilão. Estou com uma oferta de meio milhão. Será que eu ouvi 600 mil? 600. Vou usá-lo para tirar o chefe do xadrez. Tomara que o Marrone chegue logo. Se não, ó. Se não, a gente vai morrer. Aqueles tiras idiotas estragaram tudo. Tá legal, gente. Vamos agarrar a Maxine e os palhaços dela. Vamos levaram, que isso vai pegar. Eu vou poder as suas cordas. Estamos chegando perto deles? Vamos acabar com a festa deles. Ai, nós desistimos. Vamos lá, Sint-Sank. Você sabe o que você tá fazendo? Eu não. E agora, como é que fica, hein? Eu acho que ele espetou a poupança. Mário, vamos acabar com você. Calça, pega o seu apeto. Parece que ele quer brincar com a gente. Agora, vamos tirá-lo. Ai, eu me rendo. De novo, não. Está preso por direção perigosa, resistência à voz de prisão e violação do código do vestuário. Eles pegaram todos os nossos veículos. Mas não vão nos pegar. O Rio do Morto vai impedir. Pegamos eles. Será? Vamos ver se isso flutua. Eu vou arrasar com eles. Ai, isso dói. É por isso que eu odeio dentista. Eles ainda estão atrás de nós. Eles ainda não viram nada. Nada. Ah, sumiram. Ainda não. O professor pensa em tudo. Os tiras podem ter ganho à batalha, mas não ganharam a guerra. Vamos para uma outra cidade. Começar novamente. Eu vou criar novos carros e caminhões. Eu acho que não. Sem querer aborrecer, mas a senhora está indo para penitenciária estadual. Não é mau caráter, com todo respeito. Está novinho, folha. Sai de perto, Marroni. Não quero você nem respirando perto dele. E o relatório dos veículos da Maxine? Todos foram para o ferro velho, a não ser um. Zed e o Chuck estão cuidando dele agora. Socorro! Socorro! Não, não, não. Eu não consigo virar isso aqui. Pisa no freio! Que jeito. Graças a Deus. Lá, vai para baixo! Faltou aqui, Capitão. Comendo bem. House! Devia parar de comer guloseimas assim. Se está mesmo com fome, faça um lanche com alimentos nutritivos. Use frutas ou suco de frutas, iogurte, legumes fruscos, como cenouras, biscoitos integrais e pães integrais. Até mesmo pipoca caseira é boa. Se não abusar do óleo nem do sal. Se não abusar do óleo nem do sal.